A Moriçoca já está por calo, não estou entendendo, só o bagarro da laranja, não é muito fácil para tirar essa Moriçoca daí não. Salve, salve comunidade canavieira, estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui, aqui a Moriçoquinha, a 1218, aí, aqui é machucar o pé de banana, cuida. O evento aconteceu aqui no sábado, hoje é segunda-feira, dia 26, aí está o parceiro Elia, aí é tudo dentro da PC aí, a PC que eu já carreguei, tem vídeo aí dela aí, quando eu estava no chapéu, eu já carregando barro. Hoje estou folgando aí, quando começou os trabalhos ali, deu um toque aí no grupo aí, mas não pude vir. Fui agora, me passando, estava o movimento por aqui ainda, viu. A Botara Moriçoquinha aqui, o operador é bom, viu. Aí é dentro aí da usina Montserrat, representando os operadores de PC, viu. Ele está ali dentro. Motorista, levou um revézinho aí, um bigu, levou um maior ainda. O que tem de ver, não é proibido de carona. Eita, meu, não é brincadeira não. Vamos lá, Moriçoquinha aí, ó. Mas graças a Deus, está doido e bem. A marcha é claro, né. Não é um acidente, mas... Está tranquilo. Aí, a PC, ó. Saiu o tavano puxando por aqui, ó. Subiu pra ter espaço. Esse barranco aí, é alto não, se amostra. Assim, pelo celular, a gente não percebe a altura, não. Essa estrada aqui está dando acesso à... A comunidade da Uzena, por Surep. Esse ano, como vocês acompanharam aí, muitos pessoas já acompanharam. A ponte foi embora. Improvisaram esse caminho aqui. Já existia, só que o movimento cresceu e vira muito estreito. Eita, aí, a Moriçoquinha aí. Vou jogar um bagulho aqui no ensino, uma carregada de barro. Cuida, comunidade da Conovina. Cuida. Pra conquistar anos e anos, né. Pra se acabar... A questão do segundo. Vou botar a cabine em cima. Eu vou botar a cabine em cima. Olha, voilà. Vou botar a cabine em cima. Olha. Olha. Tá. 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 Vai ter a ferro Afastando aqui Porque perto fica Homem e longe de quem trabalha Parece que sobe mais não Volta pra lá Amanganga Cuida comunidade Cuida Foi-se embora a muliçoca Foi-se embora Menos mal que ela tem seguro A muliçoquinha é mais segurada A outra mais ela chora Mas fica mais fácil A beirada do rio Gapariri Estrela aí São mil anos que meu passatrem Por aqui mais Vamos que vamos Comunidade está na vieira Obrigado